Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Luís Joga Minecraft, mas não é bem isso. Hoje estou aqui só para vos dar aqui um pequeno aviso que eu acabei de chegar a Portugal, já estou em casa. E portanto, não vai haver hoje o episódio porque eu não tive tempo de gravar nada e eu também não adiante antes de vir embora. E portanto, é só mesmo este pequeno aviso. Amanhã também não vai haver vlog. Eu vou tentar colocar vlog aos domingos e Minecraft aos sábados. Vai ser esse o objetivo. E talvez também vlog às quartas-feiras. Eu vou ver, mas bem, esta semana aqui eu não vou fazer nada. Para a semana vai ser tudo normal. Sábado e domingo de certeza que vai haver vídeo. Portanto, não se preocupe com isso. Já estou em casa, sobrevivi. Ou seja, agora também vou começar a ver os vlogs lá no Dubai que estão bem porreiros. Mas é isso. Muito obrigado pela compreensão e nos vemos na próxima. Tchau!